Tô na metade Gente, eu tô quase chorando de felicidade Vocês não tão entendendo Ninguém entende a felicidade dessa criança de ter chegado na metade desse livro E como esse livro tá legal Gente, meu Deus Gente, sério, o amigo meu disse Que a partir do momento que eu começo a ler esse livro Esse quarto e quinto iam ser um tiro só Porque ele é muito bom Nossa, ele tava muito certo Nossa, esse... Mano, esse livro Tudo de chocante e emoção O que tá acontecendo nesse livro Pra quem acompanha a série da HBO Eu tô praticamente no final da terceira temporada Vai já começar a acontecer coisas que eu não sabia que ia acontecer É muito legal ver as cenas que a gente viu Numa série da HBO, só que bem mais elaboradas Então o legal quanto é ver como o pessoal da HBO Tá fazendo o máximo possível pra poder passar essas cenas Que são, assim, enormes Os capítulos dos personagens estão cada vez maiores E mais detalhados Como eles estão passando todas as informações E sentimentos e perspectivas dos personagens Pra série tão bem Eu acho que é um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo Muito, muito, muito legal Agora eu tô na página 469 Lógico, eu não vou falar o que que tá acontecendo Pra não dar spoiler pra vocês Pra quem ainda não leu Tô chegando no momento crucial da terceira temporada E do terceiro livro, né Que é o Red Wedding Eu não tô preparada pra isso Bom, mas de qualquer forma Tô amando o livro Ai, caramba, ele é muito... Gente, ele é muito pesado Eu vou malhar aqui, é sério Eu tô lendo ele muito mais rápido que eu li A Fora dos Reis, obviamente Ainda mais porque eu tô fazendo esse acompanhamento com vocês A leitura tá super dinâmica Muita coisa acontecendo Muita coisa emocionante E aquele desejo por ler mais, 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 mais Pra saber o que vai acontecer Eu não sei se eu consigo acabar esse livro até o final do mês Eu devo acabar mesmo no começo de abril Eu acho que eu consigo terminar De ter começo a quarta temporada Torçam por mim Bom, esse é o meu segundo vídeo da minha leitura de A Tua Mida das Espadas Até agora o livro tá sendo muito bom Muito, 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 muito bom Sensacional Se vocês ainda não viram o primeiro vídeo Que eu comento sobre o começo da leitura de A Tua Mida das Espadas Cliquem aqui do lado Adoro esse videozinho aqui do lado Não esqueça de se inscrever pra acompanhar a minha leitura E os outros vídeos do canal Se vocês gostaram do vídeo Apertei em gostei Deixem o comentário de vocês E até a próxima